Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Pô, vim fazer umas compras aqui, ó, tô até com um rodo ali atrás, tô com um monte de coisa ali atrás, mas pô, não liga pra isso não, beleza? O que acontece? Eu queria passar uma visão que eu tenho, e que cada vez mais eu acho que é certa, né? Pela experiência que eu tenho de conversar com jovens que sonham em ser aprovados em concursos militares. Para pra pensar, cara, o que acontece com a maioria, com a grande maioria dos candidatos, ou seja, daquelas pessoas que fazem concursos militares? O que acontece com essas pessoas? Se você pensou em qualquer coisa que seja diferente de elas não são aprovadas, você tá errado. A maior parte, a grande maioria dos candidatos que fazem concursos militares, aliás, que fazem qualquer tipo de concurso, elas não são aprovadas. Você já parou pra pensar nisso? E por que que ter essa noção, por que que entender isso é tão importante? Porque você tem que ter muita atenção, prestar muita atenção sobre quem você vai pegar bizu. Você não deve pegar bizu com aquele cara primeiro, que é aquele cara que acha que sabe tudo, aquele cara que é confiante demais, aquele cara que não tem humildade pra passar conhecimento pra você, aquele cara que começou a estudar há dois meses e acha que já é o bambambam, já sabe tudo. Cara, em primeiro lugar, pegue bizu com pessoas que já foram aprovadas no concurso que você tá almejando. Ah, tenente, mas eu não tenho pessoas assim, né? Eu não consigo contato através de internet, não consigo contato de forma alguma. Segundo tipo de pessoas que você deve pegar informações, pegar bizu, é com aquelas pessoas que estão estudando já de maneira séria há bastante tempo. Porque tem aquele candidato que fala assim, ah, eu tô estudando há cinco anos pra esse concurso. Não tá porra nenhuma, senão você já teria sido aprovado. O cara estuda dois meses, para. Aí volta, estuda quatro meses, aí para, aí faz a prova, aí leva pau, aí no outro ano ele volta quando saiu de tal. Isso não conta, cara. Estudar sério é estudar até passar. Então, ó, não consegue pegar bizu com alguém que já foi aprovado, tá? Isso é muito difícil, porque com a internet hoje você consegue contato com qualquer pessoa, tá? No mundo, inclusive. Então, não conseguiu? Pega bizu com pessoas que estão estudando de maneira séria. Em terceiro lugar, se você não consegue encontrar ninguém que passou no concurso que você quer, não consegue encontrar ninguém que tá estudando já há bastante tempo, pegue bizu com alguém que realmente está comprometido com a sua aprovação, tá? Alguém que realmente o cara tá estudando de forma séria. E às vezes o que acontece? Você, por exemplo, tá estudando para o concurso da SPSEX e acha um cara que tá estudando para o concurso da AFA, de forma séria. Acha um cara que tá estudando para o vestibular de medicina, tá certo? Pega bizu com essas pessoas. O que eu quero colocar na sua cabeça é o seguinte, cara. A grande maioria dos candidatos não serão aprovados. Isso é fato. Eu não tô lançando aqui uma maldição. Eu não tô lançando... Cara, se você não sabe disso, né? Porra, isso é óbvio. A maioria não vai ser aprovada. Então, você não deve pegar bizu com qualquer pessoa. Por quê? A grande maioria das pessoas estão dando bizus que são furados. A grande maioria das pessoas não vão ter sucesso. Então, presta muita atenção, cara. Com quem você pega bizu. Às vezes, né? Eu começo a conversar com alguns alunos nossos, do Elite 1000, né? E, pô, o cara começa a me falar, assim, das dificuldades. Aí o cara fala, ah, não, porque eu tava fazendo tal coisa. Aí eu vi em tal grupo que alguém fez tal coisa. Aí outra pessoa começou a falar que deu certo a eu. Parei de fazer o que eu tava fazendo. Fui fazer... Cara, não fica fazendo isso. Por quê? Porque se você fica... Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive com esse título. Se você fica pulando de galho em galho, você não vai chegar em lugar nenhum, cara. Tá? Então, o foco que você tem que ter, a abnegação que você tem que ter, a disciplina que você tem que ter, é em construir a sua própria forma de estudar. Eu não tenho como te dizer como você deve estudar. Eu posso te dar alguns bizus, né? O nosso aluno, por exemplo, ele tem lá nos nossos cursos um roteiro, algo que vai dar um norte pra ele, né? Então, o cara tem lá qual a aula que ele tem que assistir na segunda, qual a aula que ele tem que assistir na terça, na quarta e por aí vai, tá certo? De forma que ele consiga. Se o cara não tem noção nenhuma, ele vai conseguir ter um cronograma ali, ele vai conseguir usar aquilo pra ter um norte, né? Pra saber pra onde ele tá indo. Mas isso não quer dizer que aquela é a forma 100% correta, que se o cara estudar com a gente, ele vai ser aprovado e todo mundo... Não! Não é assim que funciona. Somos indivíduos diferentes, graças a Deus. Cada um de nós tem as suas potencialidades, tem as suas deficiências, tem as suas necessidades, tá? Então, não fique procurando a solução para os seus problemas em outras pessoas o tempo todo. Ouça o bisu, né? Bisu de quem? Primeiro lugar, de quem já foi aprovado no concurso que você quer. Segundo lugar, aquele cara que tá aí estudando já há bastante tempo. Terceiro cara... Terceiro lugar, aquela pessoa que tá comprometida com os estudos, mesmo que não seja há muito tempo, ou que não seja pro concurso que você quer, tá certo? Pegue bisu com essas pessoas, mas é você... Às vezes você vai pegar um bisu com um cara que foi aprovado em todos os concursos do mundo, né? O cara vai te dar um bisu, cara, e você vai começar a fazer aquilo e você vai perceber que não dá certo pra você, tá? Então, isso existe, isso acontece também. Não é porque o cara vai dar um bisu pra você que vai dar certo pra você, beleza? Agora, tem outra coisa também. Você pega o bisu com alguém e você começa a fazer uma técnica nova de estudo, ou você começa a aplicar algo novo, e aí com duas semanas você já desiste. Ah, isso não dá certo pra mim. Cara, não é assim que funciona. Mano, você tem que dar tempo ao tempo, você tem que ter paciência, né? Às vezes o cara começa a estudar de uma forma e aí três dias depois o cara desiste. Não, porque isso não tá funcionando pra mim. Caralho, você fez isso por três dias e você tá dizendo que não tá funcionando pra você, tá? Então, paciência, cara. Tem que ter paciência. Eu explico isso muito pros nossos alunos, tá? Que a informação... Hoje nós estamos muito acostumados a pegar a informação muito rápido. Então, você quer saber qualquer coisa. Você vai no Google, dá um Google lá e você tem toda a informação que você quiser do mundo sobre qualquer assunto. Mas nos estudos não é assim que funciona. Você não vai começar a estudar química, história, matemática. Principalmente se você teve uma base ruim, você não vai começar a estudar e de uma hora pra outra você vai entender, né? Não é porque você assistiu uma aula que você vai ser o papadoc daquela disciplina, daquela matéria, depois que você assistir a aula, não. Tá? Então, tenha paciência. Tranquilo? Tenha paciência. Por quê? Paciência e consistência são os principais componentes, cara, que fazem uma pessoa atingir um sucesso em qualquer coisa da vida. Não é só nos estudos. Consistência e paciência. Você tem que entender isso. Não adianta nada você começar forte demais e parar. Não adianta nada. Também, você achar que de uma hora pra outra o resultado vai vir. Não vai. Tá certo? A grande maioria das pessoas estuda pra concursos militares 2, 3, 4 anos. Tá? Você teve provavelmente uma base muito ruim nos estudos. Por que é que você acha que em duas semanas você já vai estar sabendo fazer prova anterior do IME, do ITA? Não vai, cara. Você não vai. Então tenha paciência, tenha humildade de entender que, porra, eu caguei o pau durante todo o meu ensino médio. Então, porra, eu tenho que correr atrás agora. É possível? É possível. Eu, Thiago Henrique, também fui um péssimo aluno no meu ensino falamental e no meu ensino médio. Mas eu corri atrás. Você também consegue. Agora, isso exige consistência e paciência. Tranquilo? Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. Consistência e paciência são as chaves pro sucesso. Tranquilo? Espero realmente que esse vídeo aqui, né? Voltando das compras aqui com os meus rodos aí, ó. Deixa o seu comentário aí abaixo aí. Se você quer que eu faça mais vídeos assim. Cara, galera, curte muito os vídeos que eu faço no carro aqui, né? Porque me falaram lá no Instagram que são vídeos mais naturais, né? Que eu falo mais sem pudor, assim. Falo mais de uma forma menos editada, né? Eu acho legal. Se você curte, deixa o seu comentário aí abaixo. Tá certo? Eu faço novos vídeos. Esse vídeo, inclusive, até ficou um pouquinho mais longo. Beleza? E é isso. Pessoal, fera missão. Não esquece de curtir o vídeo aí. Compartilha pro pessoal que você conhece aí. E até a próxima. Tchau, tchau.